Os bombeiros queimaram uma casa por causa do que encontraram lá. Os bombeiros são verdadeiros heróis. Todos os dias eles arriscam suas vidas para salvar aqueles que precisam de sua ajuda. Mas quando esses trabalhadores dedicados chegaram ao local e descobriram que havia dentro de uma casa, decidiram incendiá-la. Mas por quê? Fica a pergunta. Para descobrir o porquê, assista ao vídeo até o final. Os filhotes É óbvio que os bombeiros têm um trabalho perigoso. Eles arriscam suas vidas para proteger suas comunidades e evitar a destruição. Cada dia é diferente e eles enfrentam novos desafios. Mas de tempos em tempos, eles também têm que realizar tarefas muito especiais, especialmente surpreendentes, como resgatar filhotes que acabaram em esgotos. Os bombeiros estavam mais do que prontos para esta missão, mas depois de colocar os pequenos animais em segurança, eles perceberam que não eram filhotes. Eis o que aconteceu. Quando os bombeiros chegaram ao local do incidente, eles inspecionaram o local. Os pobres filhotes caíram nos esgotos. Curiosamente, a mãe deles não estava em lugar nenhum, mas não importava, porque os bombeiros sabiam exatamente o que fazer. Um deles se ajoelhou, levantou a tampa do esgoto e olhou para eles. Um por um, ele tirou os filhotes que pareciam labradores. Felizmente, todos eles ainda estavam vivos, mas é claro que precisavam de um check-up médico. Os bombeiros os levaram ao veterinário, que notou algo estranho. Aparentemente, esses animais não eram filhotes de labrador. Na verdade, eles nem eram cães, eram pequenas raposas. Os socorristas ficaram completamente surpresos. Eles achavam que tinham salvo filhotes, mas na realidade eram pequenas raposas vermelhas. Claro, eles estavam mais do que felizes por terem sido capazes de ajudar os animais. Eles permaneceram em uma clínica veterinária, onde foram atendidos até que pudessem finalmente ser soltos na natureza. Um garotinho Essa segunda história se passa em Washuan, no nordeste da China. Enquanto brincava, um garoto colocou a cabeça no buraco de um pequeno banco de pedra. As crianças gostam de fazer isso, mas infelizmente não correu bem dessa vez. O garoto não conseguia mais tirar a cabeça. Ele estava preso e não havia escolha a não ser chamar os bombeiros. Era muito perigoso usar uma máquina, e os bombeiros tiveram que usar suas próprias mãos para quebrar o banco. Felizmente, a cabeça do garoto foi liberada em 20 minutos. Devem ter sido os 20 minutos mais longos da vida dele. Mas agora ele aprendeu a lição. Kevin Burns e Ruth Radcliffe Vamos passar para a história que você estava esperando. Um homem queria ajudar a vizinha idosa limpando sua casa, mas ficou surpreso com quem encontrou lá. E logo depois, toda a casa estava completamente em chamas. Eis o que aconteceu. Kevin Burns tinha acabado de se mudar para um novo bairro. Ele estava muito feliz, mas algo o incomodou. Todas as noites, ele via sua vizinha idosa dormir e comer em seu carro. Ele se perguntou por que ela estava fazendo isso. Ele levou alguns dias para reunir sua coragem e perguntar à mulher por que ela estava vivendo no carro. No entanto, ele ainda não sabia que o que ela ia dizer teria enormes consequências. Ruth Radcliffe, uma mulher de 68 anos, morava no carro dela. Ela e Kevin já se conheciam melhor, e Ruth disse a ele que não havia eletricidade ou água corrente em sua casa. Mas Kevin sabia que essa não poderia ser toda a verdade. Ambos os problemas podem ser facilmente resolvidos. Ele não queria ser indiscreto, mas fez o possível para resolver o mistério. Depois de várias semanas, Ruth disse a ele que, há alguns anos, ela havia perdido o marido e que ela não tinha sido capaz de continuar a manter a casa por causa de todas as suas memórias. A casa estava em estado de desordem, ela revelou. Ela começou a chorar e também disse a ele que estava começando a esquecer como seus pais eram. Ela queria tanto ver uma foto deles para guardar suas memórias, mas não encontrou uma foto no carro. Tremendo, ela apontou o dedo para a casa. Kevin imediatamente entendeu que ela queria que ele procurasse a foto, mas o que ele não sabia era que assim que ele cruzou Limear, não haveria como voltar atrás. Quando Kevin entrou na casa de Ruth, ele quase foi sufocado. Tudo estava sujo e todos os quartos estavam cheios de sacos de lixo. Ele não podia acreditar em seus olhos. Enquanto ele continuava a revistar a casa, ele viu algo que parecia uma prancha de metal mais enferrujada. E quando ele olhou mais de perto, ele notou que havia algo por trás disso. Ele imediatamente puxou o tabuleiro e descobriu uma sala secreta. A sala foi mergulhada na escuridão total. Ele sentiu seu coração bater muito rapidamente e ele pegou seu telefone para acender. O antigo quarto estava fechado há muito tempo e tinha ficado muito empoeirado, mas por outro lado, não era tão bagunçado, pelo menos não comparado com o resto da casa. Então algo nessa sala era muito importante para Ruth. Olhando ao redor, ele viu fotos de uma família feliz, e então ele percebeu que este quarto era um quarto de criança. Mas Ruth nunca disse nada sobre crianças. Ele sempre acreditou que ela não tinha filhos. Kevin não suportava mais o cheiro da casa, e enquanto ele continuava a inspecionar e abrir novas portas, ele descobriu coisas novas. Ruth precisava de ajuda. A casa estava cheia de mofo. Talvez seja por isso que ela morava no carro. Kevin então teve uma ótima ideia, que era limpar a casa de Ruth e remover o mofo preto. Kevin já estava se sentindo muito desconfortável por dentro, e quando saiu para tomar um ar fresco, Ruth imediatamente notou duas coisas. A foto que ele estava segurando na mão e o estupou em seu rosto. Ela foi encontrá-lo, beijou e sussurrou. Muito obrigado. Ruth, me desculpe, mas eu acho que a sua casa está cheia de mofo. Precisamos de especialistas, disse Kevin. Ela simplesmente disse, eu sei, e voltou para o carro. Que estranho, Kevin pensou. Mas ele ainda chamou os especialistas. Ele sabia que tinha que falar com Ruth sobre o quarto secreto, mas primeiro ele teve que resolver o problema do mofo. Peritos foram ao local e examinaram a casa. Enormes manchas negras estavam coladas nas paredes, e à medida que retiravam camadas, eles descobriram que sempre houve mofo. Os peritos disseram ao Kevin que nunca tinham visto nada parecido e que ele tinha que sair de casa, porque a quantidade de mofo no ar estava aumentando e era muito perigoso. O problema não pôde ser resolvido. Ruth não tinha seguro, e tudo o que podiam fazer era chamar os bombeiros e ver qual seria o próximo passo. A quantidade de mofo na casa de Ruth era tão tóxica e contagiosa que as casas dos vizinhos logo teriam o mesmo problema. Kevin reuniu sua coragem e pediu a Ruth para ir ao quarto secreto, mas ela simplesmente o ignorou. Então os bombeiros entraram e sabiam que só podiam fazer uma coisa. Eles protegeram o perímetro e incendiaram a casa. Os bombeiros ficaram em volta da casa para controlar as chamas. Ruth olhou tristemente para sua casa e viu como tudo desapareceu. Quando os bombeiros apagaram as chamas, Kevin percebeu que Ruth era realmente sem teto agora. Ele não podia deixá-la viver em um carro pelo resto de sua vida. Ele ligou para todos os vizinhos e contou sobre a situação de Ruth. Ele também criou uma página no Facebook para conscientizar o mundo sobre as dificuldades da mulher de 68 anos. Ele começou uma campanha do GoFundMe e as pessoas começaram a doar. Pouco tempo depois, uma organização sem fins lucrativos entrou em contato com ele. Funcionários ficaram comovidos com a história e decidiram visitar Ruth. Durante essa visita, eles disseram que faziam parte de um programa que ajudavam os idosos a construir novas vidas. Eles tinham vários asilos na área e estavam dispostos a cuidar de Ruth pelo tempo que ela precisasse. Ruth estava muito feliz e Kevin estava muito feliz por ela. Ela era cuidada por enfermeiras e até começou a fazer amizade com outras mulheres no asilo. Um dia, ela contou ao Kevin tudo sobre o quarto secreto. Aparentemente, este quarto pertencia a ela quando ela era criança. Quando seus pais morreram, ela tinha se mudado para lá na esperança de começar sua própria família. Infelizmente, ela não podia ter filhos. Foi por isso que ela fechou o quarto. Graças ao Kevin, ela agora pode deixar toda a sua dor para trás e imaginar um futuro brilhante. Que grande história, não é? Ela te comoveu? Conte para a gente nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por ficar até o final e nos vemos em breve para um novo vídeo. E aí E aí E aí